É só o começo de uma nova história corajosa e fascinante da escrava Isaura, com a participação de Geraldo e Álvaro. Será que Álvaro irá conseguir proteger Isaura? Com uma história tão cheia de amor, intriga e muita luta. Ela é uma bela escrava, de pele branca e nasceu em uma fazenda de café, lá no interior do Rio de Janeiro. Isaura é filha de uma escrava mulata e de um feitor português. Olá Álvaro, o que você está fazendo aí, até essa hora cortando essa lenha? Geraldo, estou muito contente por ter decidido proteger Isaura. Ela resistiu a todas as seduções e ameaças do violento Leôncio. Álvaro, meu amigo, o motivo da fuga pode até tornar Isaura uma heroína, mas entenda, ela não deixará de ser uma fugitiva. Vou amar Isaura para sempre. Não é nenhuma vergonha amar uma escrava. Bela teoria. As leis são obra dos homens, portanto imperfeitas. Será que é isso que tu queres, Álvaro? Se deixar dominar pela paixão de uma escrava? E se você não conseguir a liberdade dela? Afinal, Geraldo, quais são as cores dos brasileiros? Que outros nomes existem para mostrar as diferenças de cor de pele em nosso país? Que outros nomes existem para mostrar as diferenças de cor de pele em nosso país? Que outros nomes existem para mostrar as diferenças de cor de pele em nosso país? Que outros nomes existem para mostrar as diferenças de cor de pele em nosso país? Tchau.